Oi meninas, tudo bem? Tô meio assim, branquela, né? No vídeo, né? Bom, gente, eu tô aqui no jardim e na verdade a gente vai passear um pouquinho, tá? Vou no supermercado comprar algumas coisinhas que tá faltando e também pra aproveitar um pouco o tempo, porque hoje eles falam que vai ter 20 graus aqui com sol, não chuva, então vamos ver se isso vai dar certo mesmo, né? Porque a gente nunca acredita, às vezes eles falam que um dia vai ter 15 graus, vai ter sol e de repente vamos ver se vai dar certo mesmo, que eles falam. Então pra aproveitar o dia também, pra tirar aquela vida sedentária, porque no inverno também não dá vontade de fazer nada, não dá vontade de caminhar fora. Eu sou uma pessoa que sou muito frienta, então não dá vontade de fazer nada. Então aproveitar agora, tirar essa vida sedentária e caminhar um pouquinho. A gente vai caminhando até o supermercado, tá? E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas aqui, vou mostrar como que é um pouquinho aqui pra vocês saberem também onde mais ou menos que eu meio vivo, tá gente? Então vamos lá começar? Vamos lá? Bom meninas, como vocês veem o tempo tá um pouco nublado, sabe? Às vezes o sol vem, mas sabe como é que é. Depois vai embora de novo. Então espero que não chova também, então vamos lá começar a caminhar. Bom gente, nesse lado aqui que a gente tá, eu acho muito lindo, que é onde essas aves. Agora não tem folha, não tem nada, mas as folhas estão começando a vir e tudo, depois vem flores, fica lindo, lindo essas aves aqui. Ficam tudo bem cheias, a gente não vê que ela fica assim, não dá pra ver os troncos, porque fica tudo cheio de folhas, fica lindo. Olha só gente, os patinhos lá, muito legal. Eles dão uma paradinha. Aí aqui do lado tem onde eles fazem a reciclagem, né? Onde as pessoas podem vir e deixar aqui esse branco é pra só vidros em colores. E esse outro de cor verde são pra vidros que tem cores, tá gente? Achei bem legal tudo aqui nesse reciclo, tudo é muito limpinho. Quando a gente vai caminhando... O que eu acho legal aqui são as casas, porque elas têm vários estilos, bem diferente, aí tá uma senhora passando com o cachorro. Então, vamos lá, vamos lá. Olha a decoração do jardim, gente, que linda. É linda demais. É bem simples, mas faz uma grande diferença às vezes, né? E aqui vocês veem que não tem muro, a casa não tem muro. Então, o que separa mesmo são só as plantas. Algumas pedrinhas também, que às vezes eles botam assim, é como se fosse um muro de pedra, mas uma coisa assim, bem baixinha, tá? Acho bem legal. Não é também que nem no Brasil, assim, você vê tudo fechado. Então, se você tá dentro de casa, você só vê o muro. Você não vê a paisagem fora. Agora, tá bem diferente mesmo. Agora, tá muito tranquila a rua. Essa rua aqui, ela é tranquila, mas... Assim, às vezes... Principalmente no verão. Esse é um bom exemplo. Porque no verão, gente, é... Muita gente na rua, pessoas fazendo exercício, é... Passando de bicicleta. Então... É... Bem mais movimentado. Mas hoje tá calmo e tudo, mas como eu falei pra vocês, hoje... Como hoje vai ter 20 graus, vai estar bem movimentado. Você tem casos, assim, que são bem fechados, olha. Nesse caso lá, que tem um... Umas plantas. São fechados com plantas, mas aí você tem outra paisagem, né? Você tem a paisagem do verde. Não é daquele muro, aquela coisa assim, branca. Aquela coisa que você não vê nada. Só a parede branca. Tá ruim. Ai, que linda. Tô vendo ali mais à frente, tem uma árvore que eu acho linda, linda, linda. Chegar já já mais perto, eu vou mostrar pra vocês. Fica linda na primavera. Que a gente vê as flores, tudo fica mais colorido. Fica mais... Fica mais animado, gente. Ó, tamo chegando. Essa árvore aqui, tá? Vou dar um zoom aqui pra vocês. Essa árvore, gente, é linda. Olha só, não sei se dá pra ver muito bem. Mas ela é cheia, assim, de flores. Vou atravessar. Olhar pro lado do poço, não vem cá. Porque a gente não quer correr o perigo, né, gente? Então, vamos ver aqui essas flores. Coisa linda, gente. Olha. Eu não sei o nome dessas flores, mas elas são muito, muito, muito lindas. Então, é muito legal essa beleza da estação da primavera, né? Tem muitas coisas pra gente ver. Muitas coisas coloridas. Vamos passar de novo pro outro lado. Ele não vem carro, não. E aí, que legal também, no final dessa rua aqui, tem tipo um bosque. Vem. É lindo, lindo lá. Nossa, assim, cada lugar tem sua beleza, né? Então, eu acho, assim, muito legal, muito lindo. Um lugar que, assim, tem muita natureza. Vamos passar pro outro lado, porque, assim, tem uma casa ali logo na esquina, na nossa direita. Que tem um cachorro que toda vida que a gente passa, alguém passa lá, e esse cachorro não para de latir. Então, é uma loucura, loucura. Então, a gente tá chegando na rua do supermercado. E também na rua da médica. A gente sempre vai no consultório dela, né? A nossa médica da família, no caso. Porque aqui, assim, cada família, cada pessoa escolhe o seu médico mesmo. Então, se tem algum problema, você vai direto no consultório. Você só vai no hospital quando é urgente. Ou quando você não pode. Ou, assim, pra fazer exames, né? Quando você não pode fazer essas coisas. Com a médica mesmo, com o consultório dela. Então, aqui você escolhe a médica que você quer. Então, a nossa médica, ela fica nessa rua aqui. Vou dar uma paradinha aqui pra filmar pra vocês. Passando o carro. E essa é a rua do supermercado também. E agora a gente vai caminhando um pouquinho. Olha que estilo legal. Essas árvores. Exato, são as plantas, né? Que são... Que crescem bem, bem alto. Então, são vários estilos. Então, vou mostrar pra vocês, assim, os estilos das casas também. Que são totalmente diferentes das casas que, pelo menos eu, né? Que eu vejo no Brasil. Eu gosto também do estilo daquelas árvores de Natal e tudo. Elas crescem, elas crescem muito mesmo. Que são essas árvores ali. Eu vou mostrar pra vocês do outro lado, hein? Que são esses tipos de árvores. São lindas, lindas, lindas. Principalmente pra você fazer decoração no Natal. Olha, gente. De repente. A gente pensa que a planta morreu, né? Não morreu não, gente. Porque não... Aqui eles falam que as plantas dormem no inverno, né? Então, quando é na primavera. Na época dela... Ela vem de novo. Aí ela começa de novo. Tem as folhas verdes, tudo. Olha que legal essa planta. Eu gosto muito de plantas. Eu acho muito lindo. Enfeitam muito o ambiente, né? Essa outra casa daqui é um pouco mais diferente, vocês estão vendo. Porque ela é a casa do arquiteto. Acho que foi ele mesmo que... Que deve ter projetado aí, né? O desenho dessa casa. É bem diferente também. É legal também a janela. Tem uma janela. Não sei se dá pra mim filmar direitinho pra vocês. Mas vamos lá no que lugar ali, olha. E é uma janela, tá? Vocês estão vendo ali? É uma janela. E... Bem diferente mesmo. Eu acho legal essas coisas, tá? É aqui onde tem essa plaquinha azulzinha. É um veterinário. Tá? Aqui é um veterinário. Isso é bem legal também. Bem pertinho de casa. A gente tem umas coisas que são muito longe. Só que... Com frio, com inverno, dia e tudo. Dá uma preguiça. Não dá coragem, não dá vontade. Não é nem a preguiça, né? Mas é a vontade mesmo. De você sair de casa. É aqui, gente. Olha que lindo. A gente tem uns pôneis. Olha aquele lá no final. Que fofo. Ai, eu quero um pra mim. Olha que lindo. Que lindo, né? Bom, gente. Pois é. A gente chegou no supermercado. Outro lado já é o supermercado. O supermercado que eu vou é aquele ali. Olha esse mate. Então a gente vai atravessar um pouco a rua. Esperar um pouquinho porque tem muito carro. E a gente vai no supermercado agora. Vamos atravessar aqui. Rapidinho. Porque lá veio mais um carro. E... Meninas, é isso. A gente chegou no supermercado. Eu vou entrar pra comprar algumas coisinhas agora. Eu só não vou filmar dentro porque talvez eles não vão gostar. Então eu falo com vocês já já. Tchau. Bom, gente. Tô voltando agora pelo mesmo lugar. Nas mesmas ruas que a gente fez. Então, ó. Tem umas crianças ali brincando. De bicicleta. Sabe? Tão legal, gente. Tem um pessoal que respeita também. Sabe que aqui mora muita criança. Então os carros sempre maneiram. Então eu acho muito legal. Bom, meninas. E... Ai, escureceu de novo. Agora ficou nublado. Vem. O sol vem. Vai embora. Mas já tô muito contente que não tá chovendo. Choveu de manhã. Mas agora não tá mais chovendo. Parou. E... Pois é. Eu queria também gravar esse vídeo. Pra mostrar pra vocês como é que é mais ou menos aqui, tá? É... Porque muitas meninas me perguntaram. Como é que é aqui. Como é que é... Como é que são as casas e tudo direitinho. Então, lógico, dá pra entender a curiosidade, né, gente? Porque todo lugar é diferente, então... Espero muito que vocês tenham gostado de ver mais ou menos como que é aqui. Como que eu vivo aqui. E também... Essa aventura eu já tô ficando cansada. Meu braço tá cansado. A gente tá filmando aqui. E... Também de ir no supermercado, né? Vocês iram no supermercado comigo. Lógico que eu não gravei no supermercado. Porque talvez eles não... Não vão gostar muito. Mas é... É isso, né, meninas? Pra também fazer uma caminhadinha. Aproveitar que o tempo não... O tempo tá bom. Porque quando é no inverno aqui a gente não tem vontade de fazer nada. Até mesmo no outono. Chove, chove, chove. É... Então... Aproveitar que o tempo tá bom. E gravar pra vocês. E também passar um pouco dessa vida saudentária. Porque é tão chato. Porque no inverno você... Assim, pãozinho de comer, digamos assim. É... Porque também todo mundo aqui não... Eu tô falando de mim. Eu tô falando de geral. Eu acho que é assim que acontece. É... As pessoas comem, comem, comem. Que usam tudo roupas de frio, roupas longas. Que vestem tudo. Então... Você não vê... É... Muito bem. Então quando é no inverno, depois um pouco mais... É... Pra começar o verão, digamos assim. As pessoas começam a fazer esporte. Porque o tempo melhora. E tudo. Pra mostrar o corpinho, assim, saradinho no verão. Porque no verão as pessoas começam a botar um roupinho mais... Mais... É... Leve e tudo. Então... A gente vai agora... Passar pro outro lado. Nossa senhora. Aqui tá um... Tá muito movimentado hoje. Esse carro passando. Mas... A gente... Vai filmar nessa mesa, né meninas? Bom, meninas. É isso. É... Vou... Desligar um pouquinho agora. Porque o abraço já tá cansado. É... E já já eu falo com vocês. Pra mostrar... O que eu comprei, tá bom? Tchau. Bom, meninas. Cheguei em casa. E... Foi até bom dar uma caminhadinha, né? E agora eu vou mostrar pra vocês também alguns produtos que eu comprei. Então eu comprei só os produtos que eu verdade estava necessitando. Que eu queria usar hoje, tá? Então eu vou começar a mostrar essa salada aqui. Porque é uma salada que é muito gostosa. Ela tem seis tipos de alface, tá? É um pacotinho de salada, um mix. Então nela vem seis tipos de salada. E é um pacotinho assim que... Dá pra comer umas duas, duas, três vezes no máximo. Porque ele só tem também 200 gramas. Então como eu e meu esposo a gente come muito salada. Então... É... É muito gostosa essa salada. Não vai durar muito não, mas é muito boa também. Depois eu comprei um abacaxi pra fazer um dressing. Um molho pra salada. E abacaxi é delícia, delícia mesmo, gente. Com um pimentão dentro, tá? Não vou começar a falar a receita aqui pra vocês, né? Depois eu faço um vídeo pra mostrar, talvez. É... Depois um pepino também. Pepino eu não tinha. Eu achei uma delícia um pepino também na salada. E esse aqui é um creme de leite. E um creme de leite normal, tá? Então... Esse aqui vem aqui 200 ml. Depois vem o queijo. Eu comprei esse queijo aqui da marca Mariette Souza. Adoro os queijos dessa marca. São muito, muito deliciosos mesmo. E esse aqui é o que eu mais gosto, que é o Fagotan Light. Tem o Fagotan, a versão Fagotan. E tem a outra versão que é a Fagotan Light, que é esse aqui. Mas os dois são uma delícia, tá? É... Depois eu comprei também esse mix aqui. Uma mistura de frutos e tomate. É... Nesse caixinho aqui... Vem... Deixa eu ver aqui quantas gramas, gente. Tem 180 gramas. Isso. Tem 180 gramas. E... Dá pra fazer assim uma... Colocar na salada. Ficou uma delícia. Já vêm prontinhas pra comer, então... É muito bom mesmo. Gosto também porque, assim, às vezes eles colocam pimentão dentro. Pra dar um pouquinho um... Um gostar mais e tudo. Acho muito legal. E depois vêm só uns... Aqueles camarões pequenos, né? Então... Comprei um pacotinho. E esse aqui também é... Acho que... Ui... Deixa eu ver aqui. Acho que uns... 150 gramas. E... É muito gostoso também. Tudo pra botar na salada, né, gente? E depois, pra acompanhar, lógico, a salada. Eu comprei esses pãzinhos aqui. Que são... Seis... É... Seis mini pãzinhos. Que você compra e... Depois você só faz esquentar mesmo no forno. Então, se você deixa lá... Normalmente eu gosto de usar a pasta de grelhar. Com ar quente e tudo. Porque deixa o pão com... Pra ser um pouco mais croçantezinho. Eu gosto. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu passei de hoje. De comer no supermercado. De ver como é que é aqui. E... É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique no gostei pra mim. Comentem. Avaliem. Deem alguma sugestão. Se vocês querem outros tipos de vídeo. Ou então os mesmos vídeos. Tá? É só deixar aqui um comentário. Que eu vou olhar com muito carinho. Então é isso. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau! 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 Tchau!